Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Atua Filca TV. E hoje trago um vídeo extremamente bombástico, onde Severino Nguenha, o filósofo moçambicano, diz que a economia que é gerida pelas outras pessoas, por Banco Mundial e FMI, voltou a trazer com que Moçambique seja então um dos países mais corruptos do mundo. Veja este vídeo. Eu queria predilhar convosco uma minha angústia. Quando a gente olha para os vários copos que se seguem no mundo e que agora começam até a citar Moçambique, sobretudo de Glasgow, como sendo um dos poluidores por causa do gás no norte de Moçambique, o que as copas nos dizem é o perigo que a maneira como o homem tem agido com a natureza provoca para a sobrevivência do próprio mundo e de consequência do homem. Uma das imagens que muitas vezes é apresentada para provar que de facto estamos num processo de destruição do mundo é o descongelamento dos glaciais. Uma grande pedra de gelo enorme que ficou lá durante séculos e séculos e que de repente por causa do calor começa a se descongelar de uma matéria sólida torna-se uma matéria líquida, começa a descer, fica líquido, fica água. Esta imagem muitas vezes me leva a Moçambique. Tenho a impressão que Moçambique é exatamente como um glacial que se está a descongelar. De todos os lugares que nós olhamos para o nosso país, as coisas vão mal. Vão mal na educação, vão mal na saúde. Os trabalhadores estão descontentes. Os meios de transporte são o que são. As estradas têm buracos. As pontes caem do revumo Maputo. A pobreza aumenta. Pessoas que morrem vítimas de violência. Parece que está a ficar na moda que a gente viola meninas e depois acaba matando-as, sobretudo na zona de Iambana e de Manica. A função pública está descontente. Depois de uma vontade do Tzu, ou de alegria do Tzu, que durou muito pouco tempo, o Tzu voltou a ser um problema. Uma economia em um país que é gerido pela vontade de outros, FMI e Banco Mundial. Um país onde a corrupção atinge índices nunca vistos e que leva a Moçambique a ser um dos países mais corruptos do mundo, uma democracia em decadência, um país em guerra, populações a serem expulsas, níveis econômicos catastróficos, pobreza a atingir índices nem digo alarmantes, um país em faíte e um povo na desgraça e na miséria. Somos um glacial que está a descongelar. Quando começámos como país, em 1975, tínhamos muitas dificuldades, tínhamos muitos desafios, mas tínhamos uma vontade inabalável de construir este país, de transformar a colónia Moçambique de Portugal numa república para moçambicanos, com princípios claros, ligados à unidade, com a ideia de que o trabalho ia nos salvar, com a vontade de vigiarmos dentro e fora contra todos aqueles que podiam pregar a nossa unidade, a nossa autodeterminação, a nossa vontade de desenvolvimento, mas de fazer isto de uma maneira unívoca juntas, lutando contra todas as formas de discriminações, em termos de raça, em termos de região, em termos de religião, em termos de proveniência e etc. Todos esses valores moçambicanos parecem estarem a descongelar. Toda esta vontade de lutar por nós próprios para construirmos alguma coisa que se pareça com o país, descongelou. Toda a unidade que o país tinha, descongelou. Até aqueles que, patrioticamente, estavam na origem do nascimento deste país, e que constituíam o seu principal orgulho, traíram e continuam a trair estes princípios com corrupções, com validades individuais ou de grupos. A nossa casa está a arder. O nosso país está a descongelar. O que é que nós fazemos? Quando a gente abre uma televisão e ouve um noticiário, estamos sempre a relatar fatos que provam, ulteriormente, se fosse necessário, o descongelamento e o fogo que se abate sobre o nosso país. E nós perguntamos quem é o culpado. Perguntamos quem é o responsável. E queremos saber quem tem que ser responsabilizado ou punido. Como se o problema fosse a responsabilização de um indivíduo ou fosse a punição de um ou outro indivíduo. Nós estamos um país a descongelar, mas, ao mesmo tempo que sabemos, vemos, comentamos, primeiro em privado, agora sempre mais em público, não estamos a tomar medidas necessárias para tentar ratificar o ratificável, salvar o salvável. Agora nos preparamos para ir a novas eleições. Estamos a sair de eleições que foram desastrosas e que, ulteriormente, dividiram os moçambicanos. Nos preparamos para ir a novas eleições. O que está na pauta dos diferentes contendentes ao lugar presidencial ou aos governos provinciais são sempre mais ligadas ao meu eu, ao meu pequeno grupo, aos meus interesses. Mas Moçambique continua a não ser o primeiro e o mais importante elemento na pauta das nossas políticas. É com grande angústia que eu vejo o meu país a descongelar, a nossa casa a arder. É com grande angústia que eu vejo as pessoas mais brilhantes, mais formadas, mais capacitadas a utilizarem a inteligência que têm para tirar proveito desta situação morosa e desastre em que nos encontramos. É com grande angústia e desespero que vejo forças que se organizam para tirar melhor proveito da pobreza da maioria para se enriquecerem de maneira fragmentada e fraccionária. E nem que para fazer isso tenham que se aliar a grupos, a países, a multinacionais que perigam ulteriormente e empobrecem ulteriormente a vida de Moçambique do seu povo e de seus habitantes. Neste podcast eu só queria dizer duas coisas que todos sabemos. Moçambique está mal. Não há na nossa história recente, mesmo nos momentos mais complicados, o momento da independência com um número elevadíssimo de pessoas que não tinham o mínimo de formação com os bancos, o Banco de Moçambique a ficar vazio para aquilo que foi tirado pelos portugueses, com a fuga em massa de portugueses de Moçambique, o início da guerra de dez anos, de dezesseis anos. Mesmo nesses momentos mais desastrosos da nossa história, nunca estivemos num perigo maior de fragmentação, de perda de soberania, como estamos hoje. Todos sabemos isto, todos vemos isto, todos criticamos isto, mas imputamos unicamente a responsabilidade àqueles que governam, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade no cartório em relação à fragmentação, à divisão, à diluição do nosso país e de Moçambique. estas eleições que se aproximam no interior da RENAM, no interior da FRELIM, no interior da MDM, no interior da Nova Democracia, o apelo que posso fazer é que hajam sussultos de nacionalismo, de patriotismo, de pessoas que aceitem subordinar os interesses individuais, de grupos, de regiões, de crenças a uma razão maior. A razão da moçambicanidade. Os moçambicanos mais fracos, mais fortes, as populações que nós viemos a deambular de um lugar para outro, sozinhas, não têm condições nem capacidade de lutar contra esta nova forma de escravatura e de dominação que estamos a assistir. se nós, as elites, os mais formados, os mais capazes, os chefes das empresas, o CTA, os políticos, os académicos, os intelectuais, os jornalistas, os comunicadores, se nós virarmos as costas ao interesse comum, ao único proveito das nossas pessoas, grupos e famílias, estamos automaticamente a condenar os mais fracos, que são mais de 95% dos moçambicanos, a uma vida de retorno a situações do passado, a situações de opressão, a situações de pobreza que nos recordam 700 anos de dominação a que a África tem sido sujeita desde o início da modernidade. O apelo que faço é um sussulto de nacionalismo, um sussulto de moçambicanidade, um reacordar em nós os valores verdadeiros que nortearam os 10 anos de luta, que nortearam os primeiros anos de construção e que fizeram de Moçambique um país que, não obstante a pobreza, não obstante as dificuldades, tinham orgulho em, ir construindo alguma coisa diferente e de diverso e de abrir espaço para que todos os moçambicanos fossem parte integrante deste processo ou de um processo coletivo. Moçambique é um glacial a descongelar ou se quisermos é uma casa em fogo arder. Não temos tempo, cada dia que passa joga contra nós, cada dia que passa a nossa dependência aumenta, a ingerência dos outros na nossa economia aumenta, os níveis de corrupção se abatem com mais força sobre nós, as guerras aumentam, a violência aumenta contra meninas, mulheres, violadas e mortas, como temos assistido na televisão todos os dias, os níveis de pobreza atingem níveis nunca vistos até agora. Mais de 90% das pessoas não têm uma refeição correta por dia. Um sussulto de patriotismo, um sussulto de moçambicanidade devia nos levar não a privilegiar quem vai governar, quem vai ter o poder, que família vai subir, que etnia vai estar em cima, que tribo vai governar. Um sussulto de moçambicanidade devia nos levar a pensar o que é que temos que fazer juntos para que a próxima governação seja mais orientada em prol da restauração, de reconstrução, de solidificação do espaço moçambicano e que possa reabrir espaço para que os mais pobres, os mais miseráveis, aquelas populações que não têm como se autossocorrer pelas próprias, possam encontrar no Moçambique um lugar de repouso. Um grande pensador francês do século XIX, Renan, dizia que a nação é o plebiscito cotidiano. As pessoas têm que acordar de manhã e dizerem assim, entre ser maconde e ser moçambicano, entre ser xangana e ser moçambicano, entre ser da República de Cabo Delgado e ser da República de Moçambique, entre ser da Beira e ser moçambicano, entre ser da Ocena e ser moçambicano, eu tiro mais vantagens como indivíduo. Eu tenho maior realização como pessoa pertencendo ao espaço moçambicano, mas nós temos que dar razões para isso. As razões são, de um lado, a redistribuição do pouco que temos, mas mais do que redistribuição é o fato de construirmos uma utopia integradora, uma utopia que se transforme, se traduza em atos e fatos concretos nas quais todos possamos nos reconhecer e identificar, traçar políticas orientadas a aglutinar o maior número para uma visão homogénea comum e o perseguimento de um ideal de integração, de comunhão, de proteção dos mais fracos e de continuação da gloriosa luta dos africanos em relação à própria autodeterminação. Falar de outros, dizer que os outros continuam com veleidade de nos dividir, de nos separar, de nos oprimir, de apoderar dos nossos recursos é uma verdade da La Palisse. É assim, se é assim há 700 anos, se isso dá resultados positivos para eles, por que teriam que mudar? Não vão mudar. Não é sobre eles que temos que lançar o nosso olhar, é sobre nós. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que nos armar com inteligência, com prática, com abnegação para mudarmos, tentarmos mudar. Se não conseguirmos mudar, se não conseguirmos tentar mudar, pelo menos aquilo que dizia o filósofo camarones de Bussi Bulaga, traçar linhas de resistência para que Moçambique continue gradualmente, paulatinamente, passo a passo, mas sem perder nenhum dos seus membros a se construir como nação focalizada a liberdade, a independência, a realização e esta palavra muito bonita da Milker Cabral a buscar a felicidade dos nossos povos. Partilho convosco esta angústia para que possivelmente possa tornar-se vossa angústia e mais da angústia possa se tornar num moto, numa motivação de luta e de realização. não há nenhuma glória em ser individualmente muito rico, não há nenhuma glória em ser eu, membro da etnia que governa, porque o presidente é do meu grupo, não há nenhuma glória em ter mansões individuais se isso não é partilhado e compartilhado com os outros. Esses outros que até fazem pagar empresas como no Burkina Faso aos países deles quando roubam em África alimentam-se não só como indivíduos, mas alimentam os seus países e povos. São nacionalistas, são patriotas, defendem os seus interesses e os seus interesses conjugam-se com os interesses das suas nações e dos seus povos. aprendamos esta lição, aprendamos a lutar por nós com a ideia clara de que nós não existimos separados dos nossos pais, nossos irmãos e nossas famílias, sejamos de facto nacionalistas e o nosso nacionalismo não é simplesmente para termos uma bandeira unidacional, é uma porção da luta dos povos africanos para manter viva a chama pela busca contínua da liberdade e a liberdade hoje não é uma liberdade meramente política, é uma liberdade essencialmente econômica e cito Samora Machel, não há liberdade política sem liberdade econômica, não há liberdade econômica sem uma conjugação de forças, sem objetivos claros traçados, sem grupos elites pessoas que sobreponham o bem comum por cima dos seus interesses e as suas validades individuais. Deixo esta mensagem com muita angústia, com muito sofrimento, que é o sofrimento daquelas pessoas que estão a marchar de Cabo Delgado 60, 70, 80 quilômetros para chegar a Nampula onde lhes espera uma nova vaga de sofrimento por falta de alimentação, de acolhimento e etc. Esses são nós, esses são parte de nós. Se nós esquecermos que esses moçambicanos que sofrem são uma parte integrante de nós e nós deles, então perdemos de vista o que é essencial, o que está na gênese da construção da moçambicanidade e que pode permitir que Moçambique continue em frente. Obrigado a todos, espero que façam vossas angústias e que juntos possamos transformar as angústias numa vontade ulterior de luta abnegada pela preservação do bem mais importante que temos que são as nossas liberdades e as nossas vidas. Obrigado a todos. Aí está o próprio Severino Goiânia então detalhando de como é que este poder soberano está sendo de certa forma gerida pelos outros e que também comparou aí uma ou seja, comparou Moçambique com a Glanice, ou seja, onde ele aí deixa bem claro que certamente a economia de Moçambique está num precipício ou seja, que precisa realmente ser reestruturada e que a economia pode se voltar nas mãos do povo. Basicamente era este vídeo que eu tinha para si mas temos nosso encontro já para amanhã às 13h30 às mesmas horas pois você é o nosso caro convidado e sempre é um prazer trabalhar para si e por favor não se esqueça então de se subscrever no canal e claro ative o sininho de notificação e agradecer desde já aos nossos telespectadores fiéis o Buxinho Paulo e como também os restantes que não posso cá dizer mas que sempre tem comentado aqui muito obrigado até lá fiquem bem tchau